Foi neste ambiente que Manoel Inocencio Sousa apresentou-se como candidato às presidenciais de 7 de agosto. Uma candidatura empreendedora inovadora e de ação segundo Manoel Inocencio. Ao traçar o perfil do candidato a mandatária nacional disse que Inocencio é o presidente necessário e que é a nação cabo-verdiana, tem um arquipélago de razões para votar Manoel Inocencio. Manoel Inocencio que diz ter como motivação o cumprimento do ideal de Cabral e o percurso de Cabo Verde, enquanto país independente, moderno e desenvolvido. É desse percurso e até esse ideal que é força, também é força a essa candidatura. Já me repeti nas diversas circunstâncias. É candidatura que tem nenhuma motivação egoísta, com que tem nenhuma ambição especial de ser presidente da República de Cabo Verde. Tem a ambição, sim, de trazer um forte contributo, toda minha energia, toda experiência com o adquirir ao longo desses anos, colocada à disposição de Cabo Verde, liderar Cabo Verde, unir Cabo Verde, unir Cabo Verde, unir Cabo Verde, combinar energias de Cabo Verde, para continuar a juntar, para continuar a vencer. Manoel Inocencio reconhece que é uma ousadia liderar uma nação como a nossa, onde nos últimos anos os sucessos se vêm somando, mas propõe assumir este desafio. É um grande ousadia, é verdade. Mão de assumir, mão de assumir, perante vocês, compromisso que tudo de Cabo Verdeamos, de ser um presidente da República, à altura de desafios de Cabo Verde, nos próximos cinco anos. Nesta perspectiva, Manoel Inocencio promete trabalhar com dedicação, imaginação e muita energia para, acima de tudo, garantir a estabilidade política e social do país. Essa dedicação só pode ser feita se um governo tiver condições para governar estabilidade política e social, tiver serenidade, tiver condições para focalizar na governação. E me te prometeu de seres, e é um compromisso com vocês, mas Cabo Verdeanos, é que, sendo presidente da República, tudo me te vai fazer para garantir estabilidade política e social na Cabo Verde. Ao concluir, Manoel Inocencio promete ainda que, com a força do seu caráter, vai ser um garante seguro da Constituição da República de Cabo Verde.